Bateu aquela vontade de comer um lanche saboroso ou uma refeição na medida? Pensando nisso, o restaurante Arte e Sabores disponibiliza para você uma série de lanches saborosos e refeições com preço justo. Venha conhecer e desfrute da nossa tela entrega através do telefone 3672 1296. Restaurante Arte e Sabores, sua satisfação é o nosso objetivo. Durante a tarde desta sexta-feira aqui no estúdio da Lagoa TV, aconteceu uma reunião do Conselho LGBT. Eu vou conversar com o Voltaire Santos, que recebeu aqui no estúdio lideranças do Estado. Voltaire, o que é o Conselho LGBT de TAPS e como ele funciona e qual foi a importância dessa reunião aqui? Tudo bem, Kevin. Tudo bem também aos web telespectadores da Lagoa TV. O Conselho LGBT nasce aqui em TAPS através de um mapeamento que eu e a Ali começamos a fazer sobre o preconceito que existe com mais de 200 pessoas aqui que não se sentiam representadas no município. E muitas vezes essas pessoas sequer tinham a dignidade de sair para a rua para dizer o que elas são. Esse é o primeiro fato, né? Colocar a humanidade dentro dessas pessoas, delas poderem ser o que elas querem ser e serem aceitas e respeitadas pela sociedade aqui de TAPS. O segundo passo é identificar por que essas pessoas podem ou não estão no mercado de trabalho. Será que tudo que a gente tem aqui na cidade existe a igualdade para essas pessoas? Então, para isso, a gente foi criada a primeira liga LGBT, inclusive mostrada pela Lagoa TV lá na reunião do PDT, faz parte também do PDT aqui de TAPS, para justamente ter um grupo que debata isso e que se proponha a igualdade e o respeito aqui na nossa cidade, uma maneira de fazer evoluir e progredir aqui o nosso município. Vou conversar com a Yali. Eu gostaria de te pedir para apresentar a todo mundo que veio participar hoje desse evento aqui na Lagoa TV. Muito bem-vinda ao nosso estúdio e um grande prazer receber vocês aqui. Muito obrigado. Então, vou apresentar o pessoal que veio de Iguaíba. O que você veio trazer para nós aqui para acrescentar para o pessoal aqui em TAPS? Moro na cidade de Iguaíba. Sou coordenadora de uma ONG chamada Igualdade Iguaíba para a População Vulnerável LGBT. Faço parte do Conselho Estadual LGBT do Rio Grande do Sul. Atualmente, sou do Conselho de Ética da Rede Antra, que é uma articulação nacional no Brasil. Estou aqui juntamente com a Yali, com o Walter, para nós tentar construir aqui em TAPS essa mesma metodologia que a gente faz a nível nacional, estadual. Nós queremos trazer aqui para essa cidade, para essa Costa Doce, que hoje é tão vulnerável em todos os sentidos. Passar para a Aline se apresentar que ela veio de Canoas, para também acrescentar aqui para nós, para o nosso conselho. Boa tarde, sou a Aline, faço parte do Conselho Fórum Municipal LGBT de Canoas e também faço parte do Conselho Estadual LGBT do Rio Grande do Sul. Estamos aqui para unir forças e construir um novo parecer aqui. Também veio para acrescentar o nosso conselho. Vou passar para ela, para ela se apresentar. Uma boa tarde a todos e a todas na cidade de TAPS. É muito importante TAPS estar tendo esse importante espaço, esse grande passo para a humanização de uma cidade. Uma prefeitura que abre esse espaço para uma população tão humilhada, tão massacrada todos os dias, é uma prefeitura que realmente está preparada para governar, inclusive até o Estado. Luan, tudo bem? Como é que você se sente participando do movimento e qual é a importância desse movimento na sua vida? Me sinto muito feliz, porque praticamente quem passa por mim quer identificar o que eu sou seu. Eu sou um menino, sou um menino e fico fazendo perguntas que não tem o que fazer. E eu quero ser um menino, sou um menino, não quero ser, eu sou chamado de Luan. E eu quero ter o direito de ter meu nome na escola, onde eu trabalho, onde eu estudo, na rua, por todo mundo, entendeu? E esses direitos estão sendo conquistados? Agora sim. A Universidade Estadual do Rio Grande do Sul, aqui em TAPS, tem um representante do DCE, que é o Ederson Gustavo. Ederson, como é que é, em frente à Universidade, participar do Conselho LGBT aqui de TAPS, como um representante da Universidade dentro do Conselho? Então, é muito gratificante fazer parte do Conselho. Como coordenador-geral do DCE, eu tenho um trabalho que é o Erg Sem LGBTfobia, a luta que nos une. Então, é um projeto que envolve toda a universidade, inclusive o município de TAPS, e no qual só vem agregar com o Conselho LGBT. Eu acredito que a gente tem que quebrar o tabu na cidade, o tabu no nosso país, e mostrar o direito a todos, o direito de respeitar a todos, independente da sua orientação sexual ou gênero. Então, vem intensificar mais ações dentro do município, talvez, que é o que o nosso Conselho também quer, a região sul e centro-sul como um todo. Qual a importância do Conselho na tua vida? O Conselho, para mim, ele vai muito além. Ele vai buscar políticas, políticas institucionais, políticas públicas aos LGBTs. Vai intensificar ainda mais a luta aos LGBTs no nosso município e talvez a nível nacional. Voltaire, como assessor de comunicação na Prefeitura, a Prefeitura de TAPS apoia a causa? A Prefeitura de TAPS apoia a causa, apoia o respeito, apoia a igualdade. Para a Prefeitura de TAPS somos todos iguais e quem se sente prejudicado está, inclusive, convidado a participar desse grupo. Não precisa ser LGBT, pode ser simpatizante, pode ser hétero. São pessoas que podem contribuir para ter uma sociedade, uma cidade mais justa, onde todos nós devemos nos respeitarmos, onde todos nós temos os mesmos direitos, onde todos nós temos que conviver com as pessoas de maneira igual. É com grande prazer que o estúdio da Lagoa TV vai receber esse cartaz fixado pelo pessoal. Voltaire, por favor, local livre de preconceitos. Lagoa TV, todas as cores, todas as informações, todas as notícias você vê aqui.